Lugar de encontro dos povos latino-americanos, localizado no coração de São Paulo, o Memorial da América Latina completa 35 anos de atuação na busca pela unificação cultural. O evento de comemoração celebrou a trajetória do equipamento. Foi no Memorial aqui da América Latina que eu tive a grata de surpresa com a visitação das escolas massiva que a gente recebe aqui, quantas as nossas crianças elas se descobrem latino-americanos no Memorial da América Latina. É um conceito que, pela surpresa de todos, elas não têm. E o Memorial é um importante aparelho nesse sentido, de fortalecimento e fixação dessa consciência. A América Latina, composta por 20 países, reúne mais de 660 milhões de pessoas. São muitas culturas, muitas formas de viver a vida, mas um ponto em comum, a história de luta desse povo. E aqui no Memorial da América Latina, pensado por Darcy Ribeiro e projetado por Oscar Niemeyer, a gente encontra um espaço democrático, que fornece estrutura necessária para a produção científica e também o palco, para que esse povo possa brilhar. O espaço impetuoso se impõe no meio da metrópole e a cada dia reafirma sua importância também para o estado de São Paulo. Ter aqui o Memorial, que conta sobre essas histórias, é fundamental para a gente lembrar de onde a gente veio e ter mais ainda a nossa identidade formatada e apresentada para nós, para os jovens, enfim, para todos nós, sobre essa importância de ter essa contribuição latino-americana na nossa vida. O Memorial da América Latina é um dos mais importantes equipamentos do estado de São Paulo. Aqui acontecem congressos, convenções, feiras, plenárias que reúnem diversos países. Portanto, é um local de base, de apoio para grandes acontecimentos, grandes eventos, com importante fluxo turístico no estado de São Paulo. A cerimônia contou com a participação do Quinteto de Choro da Orquestra Brasil de Ais Sinfônica, tocando músicas do Pixinguinha. E hoje, em especial, a gente tem uma notícia boa. A gente está apresentando o nosso primeiro Plano Plurianual do Memorial da América Latina, apresentado para a captação de recursos pela Lei Rouanet. Ou seja, vamos estar aptos a iniciar uma nova era de sustentabilidade do Memorial com eventos próprios e abertos à comunidade. Lugar também de responsabilidade social, prestando auxílio aos imigrantes que chegam ao Brasil em busca de oportunidades. No ano passado, nós tivemos circulando aqui no Memorial cerca de 800 mil pessoas. E se você conseguir tocar parte dessas pessoas, se você conseguir colaborar na formação desses indivíduos, nós estamos fazendo com que a sociedade toda melhore. E eu acho que essa é a nossa missão. Nossa missão está trazendo e compondo grupos que saiam daqui maiores e mais preparados do que entrar. E não simplesmente passem. É isso. Para o cônsul de Cuba, em São Paulo, o mais importante é trabalhar a integração dos países e reforçar a ideia de pertencimento dos povos latino-americanos. A integração é algo imprescindível para os latino-americanos. Deberíamos aprender de outras regiones, como Europa. Europa, que é um mosaico de nacionalidades, idiomas, religiones. E os Estados Unidos conseguiu unir-americanos depois de duas guerras mundiais, com milhões de mortos. Entre nós não houve grandes guerras. Houve essas guerras. Mas não conseguimos aprender, talvez por a sangue caliente latina que heredamos dos espanhóis e dos portugueses, a entendernos e a respeitarnos mutuamente. Eu estou seguro que o vamos a lograr. 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 Obrigado.